Música Ainda sobre os ataques do mosquito da dengue na nossa região, outra cidade que constata a epidemia é Taubaté. O registro é feito pelo terceiro ano consecutivo. Mas será que com a queda nas temperaturas, a proliferação do mosquito diminuiu? Na realidade o que acontece nessa época do ano é o seguinte, com a queda da temperatura há uma redução significativa na reprodução e um atraso também. O ciclo nos períodos mais quentes do ano pode ser feito até em 7 ou 8 dias. Quando cai a temperatura ele vai ali para 12, 15 dias para que seja completado o ciclo. Ou seja, a partir do momento que o ovo entra em contato com a água até o momento de sair o mosquito voando, esse período aumenta ali de 7, 8 dias para até 15 dias. Então há um retardamento. Importante dizer que os ovos podem ficar viáveis na natureza por até um ano, um ano e meio. Razão pela qual esse período do ano, apesar de ser um período que tem pela baixa da temperatura até um menor apelo aí na questão do combate, ele é extremamente importante. É o momento onde nós pegamos o mosquito fragilizado pela queda da temperatura, com menos opções de locais para fazer a postura dos ovos. E você consegue ter aí, até a questão do frio as pessoas tendem a andar mais agasalhadas. Então cobrem os braços, cobrem as pernas, diminui até a questão da possibilidade de alimentação por parte do mosquito, por possibilidade de sugar o sangue. Mesmo assim é importante, é uma época fundamental para que a gente faça todos os trabalhos aí de controle desse mosquito, de eliminação dos focos, aqueles recipientes que foram, que estão ali infestados de ovos, esperando só a próxima chuva lá pelo começo da primavera para fazer uma nova remessa de mosquitos aí. O momento agora é de conscientização e ele nos dá a dica de como fazer para combater o mosquito e reforça o trabalho dos agentes o ano todo. Olha, Taubaté investe muito na questão, no final do primeiro semestre, na questão do segundo semestre, num trabalho feito junto às escolas. Nós fazemos ciclos de palestras para o ensino fundamental, aonde nós abrangemos, num ano, um determinado número de escolas, cerca de 60 escolas, e no outro ano mais outras 60 escolas. O que nos dá aí a cada ciclo de dois anos, duas temporadas, atingir todas as crianças do ensino fundamental. E a gente até estipula, a gente estima mais ou menos que cada aluno nosso que entre lá no primeiro ano do fundamental e saia no nono, ou ele vai fazer alguma atividade relacionada à dengue, alguma palestra relacionada à dengue, pelo menos de quatro a cinco vezes durante o ciclo básico de ensino. Todas as primeiras sextas-feiras são destinadas a ações de dengue nas escolas, ações de mobilização dos alunos, palestras, teatros, eventos educacionais, para que eles tenham essa conscientização, para que eles tenham essa fixado na cabeça deles, a necessidade de fazer as ações do dia a dia, que é basicamente tudo que se relaciona a impedir a presença de água parada nos imóveis. Durante todo o ano temos essas atividades com as crianças, são intensificadas no segundo semestre, que é um período onde a nossa equipe tem menos atividade de campo, menos ações de combate, de nebulização, de ações assim, e passa a trabalhar mais a parte educativa. Hoje o advogado e jornalista José Carlos Cataldi conversa com um dermatologista que esclarece melhor sobre as causas, sintomas e formas da psoríase. Hoje nós vamos abordar um tema da área da saúde que para muitos é tabu. Essa história da psoríase que todo mundo tem medo, uns acham que pode pegar, pode contagiar, outros acham que não pega, é uma doença considerada autoimune. Afinal de contas, o que é isso, autoimune? Vamos tirar essas dúvidas com um especialista muito respeitado aqui no Vale do Paraíba, Dr. Luiz Augusto Mendes, está aqui conosco hoje para conversarmos sobre esse tema. Tudo bem? Tudo bem, Dr. Luiz Augusto? Tudo bem. Dr. Luiz Augusto, é doença que não tem cura? O que é esse negócio de autoimune? A psoríase, por definição, toda doença faz parte do grupo das doenças autoimunes. Toda doença autoimune significa o quê? Nós temos o sistema nosso de defesa, que é o sistema imunológico. Elas são doenças ocasionadas pelo, vamos para resumir, o próprio ataque do sistema de defesa do organismo contra o próprio corpo. Temos uma gama de doenças, como lúpus, dentre outras, mas a psoríase, o que acontece? A pessoa, por uma desordem do sistema de defesa, ela começa a se autoagredir, principalmente na região da pele, a parte de defesa, e começa a fazer as lesões na pele. Essas lesões, que tipo de lesão que são? Geralmente são caracterizadas por placas eritematodescamativas. O que é esse tal de eritematodescamativas? São lesões de fundo avermelhado, que descamam, tem uma parte de cima acinzentada, meio prateada, e podem dar em determinadas partes do corpo localizadas ou até em todo o corpo, generalizadas. Aí, dentre essas, como eu falei, pode dar localizada, generalizada, a gente tem subdivisões que podem dar psoríase aqui. Por exemplo, temos a psoríase em placas ou vulgar, que pode ser geral ou localizada. Os locais mais comuns são partes flexoras dos joelhos, cotovelos, couro cabeludo também é muito comum. Temos a psoríase palmo-plantar, que pode dar na palma das mãos, na sola dos pés, caracteriza-se por fissuras. Agora, doutor, o sistema nervoso tem alguma coisa a ver com isso? Tem. Porque eu vejo gente aí que fica estressada e começa a dar placa para tudo gelado. Ela, vamos dizer assim, o estresse é um dos principais fatores de piora da psoríase. Toda pessoa que tem psoríase tem um fator genético, ela é uma doença multifatorial. São vários fatores que levam, que ocasionam ela. Um desses fatores é o fator genético. 30% dos casos tem uma história genética de psoríase na família. O pai, mãe, avô, avó, alguém acabou tendo e acabou geneticamente sendo transmitido. Mas assim, temos outros fatores também. O principal fator seria o quê? Estresse, mudanças climáticas súbitas também, principalmente para o frio, pioram a psoríase. Traumatismos, tanto físico, químico, pode também gerar a psoríase, né? Esse pessoal que carca um pouquinho. Seria, vamos dizer, até o segundo fator principal. Seria a bebida, o álcool, né? Em excesso. Não o álcool assim, moderadamente não, assim, socialmente. Mas em excesso, o álcool é comprovado. Vamos dizer que seria até o segundo fator de pior desencadeamento da psoríase. Influência, sim. Doutor, dizem que o sol seria um bom remédio para a psoríase, digamos assim. Sim, o sol... Mas todo mundo assusta, diz, não, não pega muito sol porque dá câncer de pele. Então, os horários para que, assim, a pessoa compulsorize, a gente faz... Uma das possibilidades terapêuticas é o quê? É a fototerapia, que a gente fala. O que que é a melhor, vamos dizer, uma fonte natural de radiação ultravioleta, que é a radiação da fototerapia. Seria o quê? O sol. Para conseguir essa gratuidade, pode ser uma pessoa indicada por um médico particular ou tem que ser no posto de saúde? Não, pode ser tanto de consultório particular quanto do posto de saúde. Basta a pessoa ter as orientações, ela vai, se dirige ao posto, né, de referência, geralmente o centro de especialidades, pega os formulários, tem uma série de requisitos, exames que o médico vai pedir também, dá a experiência de formulários, passa a receita, ela dá a entrada com esse pedido dessas medicações e, geralmente, dentro de um mês, um mês e pouco, a pessoa consegue essas medicações. Agora, cura efetiva, não, mas... Infelizmente, a cura... A pessoa pode, por exemplo, utilizar dieta específica, pode utilizar, assim, de algum tempo, especial... O principal, vamos dizer assim... Mudar a conduta, digamos. Como a gente havia comentado, o principal fator de piora... Posso pedir para a gente aprofundar um pouco mais esse assunto daqui a pouco? Sim, pois não. Doutor Luiz Augusto, volta com a gente daqui a pouco, na sequência da entrevista. O Repórter Setorial faz mais um intervalo e, na sequência, você fica sabendo. Cidade do Vale registra surto de cachumba pela terceira vez só neste ano. Aguarde um instante, nós voltamos já. Os benefícios proporcionados pela goiaba são inúmeros. Ela é usada no tratamento de diarreias, ajuda a prevenir a acidez do estômago, é um ótimo cicatrizante de feridas. A goiaba também ajuda a combater a retenção de líquidos, fortifica os ossos e os dentes. Melhora o aspecto da pele, retardando o envelhecimento. Também regula o aparelho digestivo. É muito benéfica na redução do colesterol, auxilia no emagrecimento, dá maior resistência física. A goiaba também reduz os níveis de pressão arterial e de triglicérides, auxilia na prevenção de doenças cardíacas, é eficiente em gargarejos e no tratamento de infecções de boca e garganta, ajuda na cura de irritações vaginais e ainda ajuda a fortalecer o sistema imunológico. A goiaba pode ser consumida tanto ao natural, como também no preparo de excelentes pratos, como saladas, molhos agridoce, sucos, sorvetes, entre muitos outros. Seu período de safra vai de janeiro a maio, porém pode ser encontrada durante o ano todo. O mundo passa por São Paulo e Rio de Janeiro. Essas megacidades estão a cada dia mais próximas. A rodovia Presidente Dutra é o caminho que liga a cidade maravilhosa, a maior capital do país. E bem aqui, entre São Paulo e Rio, o nosso jornalismo registra e conta os fatos mais importantes. Em dias de racionamento de água, o que vale é a criatividade. Equipes de reportagens de Pindamonhangaba e Jacareí, Comentaristas e convidados do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte se unem para levar até você mais informação de segunda a sexta, do meio-dia a uma da tarde. Pontualidade e mais informação. Passam por aqui mais de 220 mil veículos. Repórter Setorial, o seu jornal na TV e na internet. Precisão e mais inclusão social. Para inserir jovens que durante anos passaram aqui, atrás das graves. Credibilidade e mais cobertura. Todos os decretos criados na Câmara dos Vereadores vêm parar aqui na Prefeitura. Imparcial e mais dinâmico. Por ano, pelo menos 10 milhões de pessoas passam pela cidade. É quase noite. Esta é a avenida que liga o velório ao cemitério. Hoje, na TV e na internet.